Essa pergunta é para a senhora. Por que a sociedade atual investe centenas de milhões de euros nos esportes, nas modalidades tipo futebol, tênis, fórmula 1, etc., e faltam recursos aos cientistas para a descoberta de vacinas e outras moléstias que tanto prejudicam a população mais carente? É uma boa pergunta. Mas se nós voltarmos à história antiga, nós vemos que quando eles queriam acalmar o povo para que o povo não cobrasse dos grandes dirigentes, daqueles que traziam o domínio César da época, era o pão e circo. O circo acalmava as criaturas, porque a ignorância do ser humano vibrava com aquelas lutas nos circos romanos. E, naturalmente, eles faziam do domínio todo aquele poder e o dinheiro, sacrificando as massas do que bem entendiam. Como moralmente nós vamos crescendo muito pouco, e temos pouco discernimento para a renúncia, para a benegação, para o trabalho, é muito melhor nós nos distrairmos dos prazeres do que nos investimentos. Por que investir num cientista? Horas a fios nos laboratórios, estudando, penando, fazendo das profissões, aquela renúncia de todas as horas é mal pago. Por que é mal pago? Por que é melhor pagar uma pessoa que dê prazer e que acalme o povo? Então, nós vemos muitas vezes situações terríveis, mas a pessoa só fala do jogo do futebol do domingo. Ai, vibrou porque o clube dele ganhou, mas que beleza! Ele ganhou, vai se endividar, mas vai junto com o clube. E assim também, os dirigentes estão tranquilizando o povo. Tranquilizando por quê? Tranquilizando porque o povo não desperta, está adormecido. Em compensação, nós vamos tendo cada vez mais câncer. Os mosquitos estão aí, as crianças nascendo com o cérebro comprometido, porque o governo fez grandes estádios de futebol. E precisa fazer as copas, e precisa fazer. Enquanto isso, nós estamos adormecidos, mas pagando. E pagando, e vamos pagar. Então, por que o governo faz isso? A culpa é nossa. Totalmente nossa. Quem é que lembra do nome de um grande cientista brasileiro? Miguel. Pergunte-se ao povo se ele sabe quem descobriu a vacina, quem foi o pasteiro, quem foi este. Não sabe nada. Mas pergunta se ele conhece o título de futebol dele. Ele vai dizer todos os jogadores, todos um por um. Então, a culpa é nossa. Não sabemos escolher. Se não sabemos, nós vamos pagando. E haja cinco. Nós ainda temos mais algumas perguntas, mas, infelizmente, o avançado da hora não nos permite fazê-las. Serão guardadas aqui na próxima mesa redonda.